No início do mês, o diretor James Cameron, simplesmente um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos, que é o autor da franquia Avatar, que está com o novo filme agora no cinema, ele se envolveu em uma polêmica, porque ele é vegano ou se diz vegano, não sei bem, há 10 anos. Ainda assim, ele apareceu divulgando este novo filme do Avatar em uma espécie de parque aquático lá no Japão, em Tóquio, inclusive com shows de golfinhos pulando na frente dele ali. E talvez você não esteja muito familiarizado com isso, mas prender animais, marinhos ou não, em ambientes para fazerem shows, para que eles façam truques ou simplesmente sejam expostos para a cobrança de ingresso, isso é uma prática absolutamente contra a filosofia de vida vegana. Então, assim que o vídeo do James Cameron nesse lugar lá em Tóquio vazou, ou foi divulgado aí nas redes, ele recebeu uma avalanche de críticas e até de ONGs, como a PETA, por exemplo, de grandes ONGs, criticando muito o James Cameron por ter feito a divulgação do filme em um lugar assim. E desde o começo do mês até agora, no final, já de dezembro, ele não tinha falado nada a respeito, estava em silêncio. E, tecnicamente, meio que ele não falou publicamente ainda, só que já tem a versão dele dos fatos, e aí é que eu vou chegar aqui, por isso que eu estou nesse vídeo agora. O que aconteceu foi o seguinte, ele enviou um e-mail, olha que história meio mal contada, mas enfim, ele enviou um e-mail para um fotógrafo de oceano chamado Brian Scarry, com quem ele realmente já trabalhou antes, então esse Brian provavelmente perguntou, e aí, James, o que aconteceu? Que você estava lá no show de golfinhos divulgando o Avatar. E aí o James Cameron respondeu para esse fotógrafo, colocou um e-mail que eu vou ler aqui, e esse fotógrafo, então, colocou no Facebook, divulgou essa conversa privada que ele teve com o James Cameron. E eu vou ler agora este e-mail que o James Cameron enviou para o Brian Scarry, mas antes de tudo, por que ele não se pronunciou no Instagram dele, como ele sempre faz? Se você vai ao Instagram lá do James Cameron, tem vídeos dele falando a respeito de um assunto ou de outro, falando do Avatar, ele poderia ter soltado uma nota em texto, ou então um vídeo mesmo, falando assim, que nem eu estou falando com vocês, né, olha, aconteceu isso e aquilo e tal, mas não, ele não falou nada, você vai lá no Instagram dele, não tem nada. A única coisa que a gente tem a respeito da opinião do James Cameron, a versão dele dos fatos, é isso que eu vou falar aqui, que foi um e-mail que ele enviou para um amigo. Mas, enfim, vamos lá. Abre aspas. Estávamos em uma turnê publicitária rápida para Avatar, o caminho das águas, em vários países, e eu estava sendo levado de uma aparição ou entrevista para outra por uma semana seguida, literalmente fazendo 20 ou 30 entrevistas por dia. Recebi uma programação que mostrava, como minha primeira das seis paradas do dia, um evento de fãs em um aquário. Eu estava visualizando algo como o Monterrey Bay Aquarium, com seus grandes programas científicos e de conservação. Não houve menção a um show de golfinhos. Eu literalmente descobri que havia um show de golfinhos enquanto estávamos entrando no palco. Já estávamos sob as luzes e os fãs estavam torcendo, gritando, fazendo barulho. Eu disse algo sarcástico no microfone como Tenho certeza de que todos os golfinhos foram solicitados a consentir em fazer parte do show. Ou algo assim. Eu estava fervendo, mas eu não queria criar um grande incidente público. Talvez eu devesse, pensando bem. Mas meu instinto é sempre conhecer as pessoas onde elas estão. Este é o objetivo de Avatar o caminho da água. Mudar a consciência. Fecha aspas. Achei assim, cara, sei lá. Primeiro que ele fala que viu realmente que ele iria fazer a divulgação do filme em um aquário, mas achou que era tipo esse Monterrey Bay Aquarium, sei lá, que tem em programas científicos e tal. Vou até pesquisar e jogar na tela se esse lugar cobra ingressos, se tem visitação. Mas eu acredito que sim. Então se é esse o caso, já está errado aí. Então ele é um vegano que concorda com o aprisionamento de animais em um aquário para visitação e tal. Olha só, pessoal. Fábio da edição aqui. E infelizmente, este aquário citado aí pelo James Cameron recebe visitas. É a mesma coisa que um zoológico, só que para animais marinhos. Infelizmente, esse Monterrey Bay Aquarium, você vê aí que tem a parte de ingressos ali. Os adultos pagam aí cerca de 50 dólares e aí vai diminuindo conforme a idade da criança, do adolescente e tal. Mas, em resumo, infelizmente, esse local sim tem animais para exposição, para cobrança de ingressos. Então você vê ali, ó, pinguim, tem água viva, tem tubarões. Então, realmente, este lugar apontado pelo James Cameron é uma espécie de zoológico, infelizmente. E, de qualquer maneira, quando ele chega no palco ali e ele nota que tem shows com golfinhos, assim como acontece no Sea World, que é tão criticado pelos veganos, né, ou outros parques aquáticos aí pelo mundo, então, sim, ele deveria falar, opa, espera aqui, né, não vai ter divulgação do Avatar. Isso teria sido uma notícia muito mais positiva para o filme, inclusive, né, James Cameron recusa-se a fazer uma divulgação em um local assim por conta disso e daquilo outro, porque maltrata os animais e tal. Isso seria perfeito para o filme. Na verdade, estaria de acordo com a mensagem que dizem que tem no filme. Eu não assisti, não sei se vou assistir, provavelmente não vou assistir no cinema. Se eu for assistir, vai ser, sei lá, mais para frente aí, quando sair no streaming. Mas não estou com a menor vontade de assistir. Não só por isso, mas, enfim, sei lá. Passou o timing, acho que passou. Mas, de qualquer maneira, seria muito legal se ele tivesse se recusado a fazer este evento lá, né. E agora aqui, passando um pouco de pano para o James Cameron, né, eu estou criticando, mas eu devo fazer um adendo aqui, que quando eu vi o vídeo, realmente não parecia que ele estava super feliz no local, entendeu? Eu vou colocar só o trechinho em que ele fala, Bem-vindo a Pandora, né. Pandora é o planeta lá do Avatar e tal, do povo do Avatar. E ele fala mesmo meio sem graça, ele fala, Bem-vindo a Pandora. Ei, tipo, parecia realmente que estava sendo sarcástico. Inclusive, bom, dá uma olhada nisso, eu volto já. Welcome to Pandora. Você viu como ele fala, ei, é estranho, né, sei lá, mas enfim. Agora, continuando, inclusive, ele fala aqui neste e-mail que ele mandou para o amigo dele aí, sobre aquela fala super polêmica que ele deu, de que os animais estariam consentindo estar naquele show. No e-mail, ele fala que isso foi sarcástico, realmente, para cutucar as pessoas que estavam apresentando aqueles animais ali. Mas não ficou claro, né. Tanto que só agora que isso está vindo à tona aqui, e ainda num e-mail supostamente vazado, né. A frase exatamente foi essa, ó, abre aspas. Eu amo esses animais, amo a inteligência deles, adoro sua sociabilidade, sua capacidade de se conectar conosco, interagir conosco e aprender conosco. E tenho certeza que todos pediram permissão para participar do show. Fecha aspas. Isso é o que ele disse no dia do evento, e aí no e-mail ele fala que isso foi sarcasmo, mas realmente não ficou claro que tinha sido sarcasmo. Então tá aí, né, o James Cameron se pronunciando sobre essa polêmica toda. O que dá para tirar de positivo disso é que ele é contra shows de golfinhos, né, ou é contra agora, depois da polêmica, mas de qualquer maneira, ele se colocou nesse e-mail como uma pessoa que é contra esses shows, a favor de um aquário, mas pelo menos contra esses shows aí. Então, assim, é um vegano que realmente não tá muito dentro aí das definições de veganismo. Talvez até faça sentido, porque ele mesmo não tá se dizendo mais vegano. Ele se diz futurista em relação à alimentação. Ele acha que a alimentação vegana é do futuro, então ele quis criar um termo novo, talvez até para escapar um pouco dessas críticas aí, porque aparentemente ele vai sair mesmo das definições de veganismo. Bom, me diga aí nos comentários, o que você achou? Você achou que era isso mesmo? Que ele tava lá e foi nesse local e aí aproveitou para mostrar que aquilo era errado de alguma forma? Me diz aí o que você acha. Curta o vídeo também, inscreva-se no canal caso você esteja no YouTube, se você estiver no Instagram, me siga aí, tá bom? Eu volto em breve, um grande abraço, tchau! Tchau, tchau!